É do Rio Vai lá Clavão Busca aí pra rapaziada Cavaco já quer andar Você pode comprar esse cavaco aqui, é bonitão Aproveita, tá na promoção Caixinha de quanto, Brasa? Caixa de nove Vamos lá buscar aí pra rapaziada Reinaldo Gostaria que você me desse Uma chance pra que eu pudesse Conquistar o seu coração De novo Gostaria que você me desse Uma chance pra que eu pudesse Conquistar o seu coração Gostaria que você me desse Na vida carinho e felicidade E que o nosso desejo não se desvendar Ficado somente entre nós Por favor Os carinhos que você me deu São também que são iguais aos meus É amor de verdade Além do mais Vou lhe dizer Que apesar dos pesares Eu sinto que eu amo você Louco amor Louco amor Gostaria que você me desse Uma chance pra que eu pudesse Conquistar o seu coração Louco amor Gostaria que você me desse Uma chance pra que eu pudesse Conquistar o seu coração Gostaria que você me desse Na vida carinho e felicidade E que o nosso desejo não se desvendar Ficado somente entre nós Os amor Os carinhos que você me desse Os carinhos que você me deu Totalmente são iguais aos meus É amor de verdade Além do mais Vou lhe dizer Apesar dos pesares Eu sinto que amo você Além do mais Vou lhe dizer Apesar dos pesares Eu sinto que amo você Valeu É meus surpresamusic.com.br Valeu, valeu Obrigado